11 horas e 37 minutos, gente, estou cansada, viu? Cansada, de tanto dançada, sei bonito, dancei horrores. Muita gente comentando, obrigada pessoal que está comentando que eu dancei bem. Muito obrigada, eu sei que dancei mesmo. Olha só, gente, você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, hoje nós trazemos aqui duas cestas, ótimo, para o nosso Agora Premiado. Lembrando que o telefone para participar do Agora Premiado é só o 3307-3950. Quem está ligando para o 51 e para o 52 não vai participar, só participa quem liga para o 50. 3307-3950. Os telefones 51 e 52 são para denúncia, para infraestrutura, aquela história lá, para mandar beijo e tal. Para participar do Agora Premiado é o 3307-3950. Quem está lá no telefone é o Ander, pode falar com ele, porque aí ele vai colocar seu nome lá para a gente sortear na hora. Qualidade com preço baixo são as cestas ótimo. Nessa vida corrida, ninguém mais tem tempo para ir para o supermercado e se vai, vai na correria, esquece tudo. Então pai, mãe, pessoal de casa, tio, avó que vai lá fazer supermercado, não precisa mais fazer supermercado não, que a cesta é ótimo e entrega na sua casa. São três tipos. Tem a cesta ouro, a cesta prata e a cesta bronze. Hoje nós vamos sortear as duas juntas, ok? Então fica esperto aí você, porque quando eu ligar para você, você não vai dizer alô, você vai dizer o slogan aqui das cestas ótimos. Cestas ótimos aceitam cartão de crédito, cartão de débito e vale alimentação. Olha só que show! Aceita até vale alimentação, tá? E entrega para todos os endereços pelo telefone 991-99182. Passa aí! 991-88-0321, tá ali na tela. 991-88-0321. Você também pode ir lá no Facebook das cestas ótimos para consultar lá, para poder ver o que vem dentro da cesta e tudo. E hoje, para poder ganhar o Agora Premiado, as duas cestas, quando eu disser alô, você vai dizer o seguinte, preste atenção. Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. O quê? Repita! Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. 3307-3950, que é o nosso Agora Premiado. Cestas ótimo. Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Preste atenção. Vamos lá, gente, você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, 11h40. A gente está aqui nesse feriado, trazendo para você informações, dividindo aqui o que aconteceu na cidade. Vamos trazer agora as informações lá de Iranduba. Olha só, gente, moradores de Iranduba estão preocupados e curiosos com a chegada de muçulmanos no município. Um grupo de paquistaneses veio à Amazônia divulgar o islamismo. E a gente vai colocar agora na tela para você. Roda para mim. O olhar curioso dos moradores de Iranduba diz tudo. Eu não estou surpresa, que eu nunca vi não. Não é normal mesmo, não. Causa surpresa? Estou. Os muçulmanos são do Paquistão. Pela cidade tentam se comunicar com as pessoas. Eu não entendi, foi nada, que eles falam mais enrolado que nós todos juntos. É, chega a ser engraçado. Mas os paquistaneses são sérios. Tentei entrevistar um deles. Do you speak English? No. No? Árabe. Árabe? Do you speak Arabic? Os muçulmanos não gostam de ser filmados. O visual diferente tem até causado medo. A gente acha uma coisa estranha, porque a gente nunca vê esse tipo de pessoa por aqui, né? No Iranduba. Então é difícil para a gente acreditar. A gente fica até imaginando coisas que acontecem por aí que a gente só vê na TV. Este rapaz conseguiu conversar com um deles. Ele perguntou se tinha alguma mesquita aqui. Eu falei que não. Só em Manaus. Em inglês, né? A gente estava conversando. Os oito muçulmanos estão aqui no Brasil há três semanas. Eles vieram de Manaus, aqui para o município de Iranduba, de ônibus, e conseguiram refúgio debaixo deste jambeiro, em frente desta casa. Agora eles dizem que querem ir para outra cidade daqui do estado. A dona da casa disse que os paquistaneses pediram para ficar por aqui por enquanto. Só depois eles devem seguir para Manacapuru. Chegou um que fala a nossa língua, né? Aí ele pediu para ficar aí. Este muçulmano diz que o grupo quer divulgar o islamismo. Não sei religião, não sei, 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 não sei o nome, Allah. A presença deles causou sentimentos diferentes. Seu Deucrides, por exemplo, decidiu garantir uma selfie com eles. Eu fui passando, quando eu tirei uma foto, eles pensaram que não gostaram de vir comigo, né? Dizem que não gostaram. E aí o pai começou a conversar com ele, na bate-papo, né? Só porque eles não falam contigo, entendeu? Depois do Amazonas, os paquistaneses querem ir para Belém do Pará. É do mínimo curioso, realmente, né? E por que escolheram a Iranduba? O que estão fazendo ali, afinal de contas? E como é que vai divulgar religião sem falar o idioma? Só um que fala e fala muito difícil. O Fred Rocha trouxe a conversa que os dois mantiveram lá em Iranduba. A gente viu pela reportagem que mal fala português, fala muito difícil o inglês, muito ruim o inglês. E quer dizer, vão divulgar o quê? A gente realmente se questiona, né? Afinal de contas, a gente não tem que tratar com nenhum tipo de preconceito. A gente não tem que falar esse tipo de gente de forma alguma. A gente não sabe quais são as intenções. As intenções da pessoa podem ser a intenção realmente boa, benéfica e tudo. Mas a gente não pode tratar ninguém dessa forma. Esse tipo de gente é coisa parecida, né? Mas, vamos ficar esperto. 11 horas e 43 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está aí, ó. Está aí, ó. O que a gente viu hoje. Mas é estranho mesmo, né? A gente fica aí se questionando e fica vendo aí o estilo, né? A cultura, esse encontro de culturas que a gente está vendo. 11 horas e 43 minutos. Vamos olhar lá para o Mauazinho? Lá do Mauazinho, né, diretor? O Bruno Fonseca está lá no Mauazinho e vai trazer para a gente a denúncia da comunidade. Olha só, gente. A gente trouxe na entrada do programa hoje para falar de infraestrutura, de lixo. É uma complicação danada e o Bruno vai trazer para a gente a denúncia da comunidade lá da Zona Leste. Mauazinho reclama. Bruno. Oi, Márcia. Nós estamos aqui no Mauazinho, no Beco das Flores, na casa do seu Chicão, que mora aqui há 12 anos. E nós estamos aqui reunidos, conversando aqui com outros moradores. Seu Chicão, que trabalha aqui pelos interiores do estado do Amazonas, né, seu Chicão. E seu Chicão, me diz uma coisa. Mas nesse momento em que vocês se reúnem aqui, qual é o principal assunto? Principalmente nessa hora do almoço, né? Hoje a gente está vendo que está sol, mas quando chove tem uma preocupação na cabeça. Aqui dá preocupação, mas que dá aqui porque quando é pela época da eleição, aí aparece muito mentiroso aqui, tá entendendo? Tá aí, Mário, que diga aí essas coisas tudinho. É um problema que muitas vezes, quando a gente está em casa, né, Mário, é um problema que, por exemplo, você mesmo fez aqui o lance da rua, desvio, para não entrar água, para não invadir. Você tirou do seu próprio bolso, né? Sim, senhor. Com certeza. Próprio bolso. Mesmo desempregado, mas a pessoa dá um jeito, né, que está prordigando demais aí. Aí fizemos isso aí. Chamei os dois colegas, contei o material e fizemos isso aí. A gente vai já ver a situação da rua. A gente está mostrando a realidade aqui dessas pessoas que moram aqui no Beco das Flores pelo fato de, talvez, uma reunião para, poxa, para tomar, quem sabe, um café, para tomar aí, fazer um almoço, mas não se reúne às vezes para falar de problema, né? Geralmente sempre é do problema, principalmente quando chove. Essa última chuva que deu, estava eu, o seu Mário, o seu Chicão, cavando na rua, tentando desentupir aí esse pequeno... A gente não pode nem chamar de bueira, a gente fez só uma encanação para tentar amenizar aí que a complicação aí é mais quando chove. A rua vira uma cachoeira completa. Vamos então ver o problema de perto para você que está acompanhando o programa da comunidade. Nós estamos aí acompanhando nas imagens de Anderson Tavares. Nós vamos ver de perto, essa é a rua Beco das Flores. Nós estamos aqui vendo esse finalzinho dela, né? Ela é totalmente deteriorada, Marcia Lasmar. E olha só como é que ela é lá para cima. Olha aí, ó. Basicamente, no Beco das Flores moram 20 famílias. E há mais de 30 anos esse problema é desse jeito, se forma esse problema. O seu Mário que fez esse meio fio aqui. E olha só, aqui, Márcia, se torna muitas das vezes pontos de encontro para usuários de droga. Não é isso, Mário? Muito. E muitos usuários de droga mesmo. Aqui é final de Beco, é o que mais dá aqui. É a falta de iluminação pública que causa isso, né? Esse perigo, né, seu Chicão? É, e carniça que joga muito bicho podre aí dentro. E a gente vai falar, ainda quer é briga com a gente. É isso que acontece aí. Segurança aqui não está boa? Está péssima. Péssima, péssima, péssima. E quando a pessoa liga, ainda vem. Quando liga, né? Quando a gente não liga, a vez vem, mas a vez não vem. Até sou gente de pau aqui, de pedra aqui dentro aqui. Complicado. A noite aqui não tem nenhum tipo de iluminação. Aqui fica um breu completo. A única iluminação tem mais ou menos feito do poste de lá e do seu sabá aqui, que ele fez improvisado aí para iluminar na frente da casa dele. Fora isso aí. Para você que é mulher, até é perigoso, né, também, né, por causa da segurança. E à noite isso aqui, você não deve nem sair de casa? À noite é céu, a gente já não pode mais sair de casa, né? Tem que ficar dentro e, sem contar também, né, com... Tem várias peças aí de bichinho, esses negócios assim que... É complicado. É complicado. Olha só, Márcia, a gente está vendo aí, ó, como é a situação aqui das pessoas que moram no Beco das Flores do Mauazinho, na zona leste da capital. A gente viu aí, né, que é uma situação realmente de muito triste, porque eles passam por essa situação, principalmente quando chove. Olha só, aqui se tornou uma lixeira viciada. E é nessa lixeira aqui, Márcia, que os usuários de drogas, eles vêm para cá e se reúnem, colocando aí, né, em perigo também a vida desses moradores aqui do Beco das Flores. A gente daqui a pouco volta, Márcia, falando de mais problemas aqui no Mauazinho, no Beco das Flores, na zona leste de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Até já. Bruno, muito obrigada. Eu vou ficar esperando aí essa tua próxima entrada para justamente trazer a denúncia dos moradores lá do Mauazinho, porque não dá. Aliás, já deu. Deu por hoje, né? A gente não pode mais ver esse tipo de local em que as pessoas sobrevivem. Não podem viver com qualidade, não tem uma praça, vivem em meio à sujeira. Então a gente vai trazer outra denúncia aqui, vai trazer mais uma entrada do Bruno Fonseca nesse dia, para poder a gente ouvir a comunidade e ouvir o Mauazinho. São 11 horas e 49 minutos. Você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade, é hora da dica. Vem cá comigo, vem que tem dica para você, vem cá. Gente, claro que você está fazendo, hoje é feriado e eu vou dizer uma coisa para você, viu? Não tem milagre para ter um corpo perfeito, mas da guerra contra a balança, eu conheço uma dupla que vai te emagrecer. Olha só, Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático para preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, esse aqui, olha, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é super prático, é só que eu jogar lá na bolsa, olha. Ele vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 50 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa de comunidade, programa da comunidade. São 11h50, você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Nem eu estou me entendendo, imagina quem está em casa, né? A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco tem ronda policial no programa da comunidade. A gente vai trazer a história das musas do crime. É, são duas mulheres jovens que roubavam kitnets e tiveram o disparate de roubar o cachorro. Elas levaram o cachorro da família. É já, já, depois do intervalo.